Numa disputa apertada, vencida de virada, no último quesito, a Vai Vai conquistou o título de campeã do Carnaval de São Paulo de 2015. A Mocidade Alegre ficou em segundo lugar. A diferença entre as duas foi de apenas três décimos. No começo da tarde, o clima era de expectativa no sambódromo do Anhembi. Pouco a pouco, presidentes das escolas de samba, acompanhados por integrantes das agremiações, foram ocupando as mesas em frente à tribuna em que seriam divulgadas as notas dos jurados. As favoritas para o título eram a Mocidade Alegre, com um enredo sobre a atriz Marília Pera, e a Vai Vai, com uma homenagem à trajetória da cantora Elis Regina. Rosas de Ouro, Águia de Ouro e Dragões da Real também foram muito elogiadas pelo público. Com a divulgação das primeiras notas, começava também um ritual de cada integrante para torcer, e também para controlar o nervosismo. Alguns instantes atrás você pediu água com açúcar. É muita expectativa, muita ansiedade. Muita expectativa, ainda quero água com açúcar, porque aqui você vai do céu ao inferno em segundos, cara. Aos poucos, as favoritas Mocidade Alegre e Vai Vai tomaram a dianteira. A imprensa já se aglomerava em torno da mesa da Mocidade Alegre, que liderava o quadro de notas. Até que a escola do Bixiga ultrapassou a tricampeã, que lutava pelo tetracampeonato. Solange Bichara, presidente da Mocidade Alegre, fez questão de cumprimentar o presidente da Vai Vai. Ganhar ou perder faz parte do show. Bora começar a trabalhar para o próximo. Neguitão recebeu o troféu de escola campeã e saiu com pressa. O presidente da Vai Vai quebrou o protocolo, não subiu no pódio para fazer a comemoração aqui no Sambódromo, e já falou, vai seguir para a quadra da escola, para a comunidade, porque esse prêmio é deles. Agora nós vamos chegar e fazer a festa. Obrigado a todo mundo. O enredo Simplesmente Elis, a fábula de uma voz na transversal do tempo, levantou o público nas arquibancadas e emocionou a todos, em especial os filhos da cantora, que participaram do desfile. Maria Rita acompanhou a comissão de frente com uma fantasia branca de asas coloridas. Na letra do samba, menções a interpretações que ganharam fama internacional na voz de Elis Regina. E os grandes duetos e as amizades da pimentinha no mundo da música. Mancha Verde e Tom Maior foram rebaixadas ao Grupo de Acesso e unidos do Peruche e Pérola Negra, que este ano desfilaram no Grupo de Acesso, foram campeã e vice-campeã. E ano que vem voltam a desfilar no Grupo Especial do Carnaval Paulistano. Vamos ver agora como está a festa da campeã do Carnaval de São Paulo, com o repórter Marcos Clementino, que está lá no bairro do Bixiga, região central. Boa noite, Marcos. Olá, boa noite. A festa por aqui não tem hora para acabar. Desde o começo da tarde desta terça-feira, integrantes da escola se aglomeravam por aqui para acompanhar a apuração, o resultado final da apuração, diante dos telões. Mas foi por volta das 7 horas da noite que os foliões começaram a tomar conta das ruas do bairro do Bixiga, na região central da cidade. E a gente conversa agora com o vice-presidente da escola Tobias e também o ícone desta festa. Vocês não cansam de ganhar títulos, não? Isso é pouco. Precisa ver a festa que essa galera está fazendo agora. Olha, se liga, se liga. É campeão, é campeão, é campeão, é cruzir. Seu canto é tu, o meu Brasil, cantor igual jamais se ouvi. Volto com você no estúdio. Vocês querem comentar alguma notícia? Veja, eu moro a quatro quadras da Vaivai e vi a descida da comunidade para festejar. Garanto que não vai ter vandalismo, não vai ter urina na rua, você não vai ter os prejuízos que acontecem porque as pessoas amam aquele pedaço. O que a gente vê na vida madalena é você soltar um grupo, um predador urbano que é chamado predador social, que só pensa nele e considera que a cidade lhe foi feita para servir. Então, eu acho que recuperar o amor por São Paulo vai fazer parte de você ter um carnaval menos deletério para quem recebe festa na porta da sua casa. Troster. Olha, eu acho assim, eu admiro muito o carnaval, tanto em São Paulo como no Rio, que é um evento totalmente amador e é fantástico, não tem paralelos no mundo com o carnaval do Brasil, essa capacidade do brasileiro voluntariamente fazer isso. A minha grande frustração, por que não fazer uma mesma coisa com a política brasileira? Essa é a diferença, porque isso eu já fiquei pensando, eu falo que o brasileiro é desorganizado, é nada, vai daqui a três semanas, vai estar discutindo o enredo do ano que vem. Não vai atrasar carro alegórico, se tiver que atravessar a noite trabalhando, eles vão fazer. Por quê? Primeiro, eles estão envolvidos no trabalho, eles amam aquilo que fazem e têm paixão pelo que fazem. No caso, quando você tem na política brasileira indivíduos que estão não preocupados com trabalho, mas com eles próprios, você vai perceber, então, o que eu disse do predador social na cidade vai existir para o predador nacional no campo da política. O palco maior do samba teve mais uma noite de esplendor. O segundo e último dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro teve homenagens à África e aos 450 anos da Cidade Maravilhosa. A Portela esbanjou tecnologia e deixou o público fascinado. Quem abriu o desfile na segunda-feira de carnaval no Rio foi a São Clemente. A escola de Botafogo fez uma homenagem ao carnavalesco Fernando Pamplona, que morreu há dois anos e marcou história ao assinar desfiles épicos do Salgueiro. A gremiação apostou no folclore, mitos, assombrações e na simplicidade para cativar os jurados e o público da Sapucaí. Abram alas que a Portela vai passar. A tradicional escola de Madureira sacudiu as arquibancadas com um enredo sobre os 450 anos da Cidade Maravilhosa. Com menções ao surrealismo de Dali, o destaque foi a águia do carro abriá-las, que veio em forma de Cristo Redentor. Na pulsação da bateria, a Portela fez um desfile vibrante e com grandes chances de título. Grande papa-títulos dos últimos dez anos no carnaval carioca, a Beija-Flor fez mais uma apresentação impecável. O luxo das alegorias e fantasias deu o tom do enredo sobre a Guiné Equatorial. A escola de Nilópolis levou para Sapucaí uma árvore formada por bailarinos e diversas máscaras e escudos, representando os guerreiros que habitaram o país africano no passado. Mas o desfile causou polêmica pelo fato de a escola ter sido patrocinada pelo governo ditatorial do país, que ocupa o poder há 35 anos. Na apoteose dos corpos esculturais e do brilho intenso, a União da Ilha fez uma crítica à vaidade e à busca pelo corpo perfeito. A escola foi até o Egito para resgatar a magia de Cleópatra, ícone da beleza, e também lembrou do personagem cômico Zé Bonitinho. Sem falar nas menções, as selfies, as academias e também as personagens da literatura que sofriam por serem horripilantes. Mas na Marquês de Sapucaí, até o grotesco vira belo. A África também foi retratada pela Imperatriz Leopoldinense. A gremiação de Ramos abordou o lado pop do continente, embalada pela grandiosidade do mártir Nelson Mandela, que governou a África do Sul e entrou para a história como um dos principais responsáveis pelo fim do apartente. No ritmo afro, a Imperatriz teve um desfile marcado pelas luzes de neon e muitas acrobacias, elementos cênicos que hipnotizaram o público. Atual campeã do Carnaval do Rio, a Unidos da Tijuca fechou os desfiles do Grupo Especial com um enredo sobre a Suíça. Mas o frio europeu passou longe da avenida. Filho de pai suíço, a lenda da folia carioca Clóvis Bornai foi a ponte entre os Alpes e a Marquês de Sapucaí. O desfile também falou das inovações tecnológicas criadas no país e das delícias da culinária. O luxo e o capricho dos carros e fantasias são outros trunfos para a escola do Borel conquistar o bicampeonato. O Carnaval está empolgando vocês, quer comentar a troca? Não, a gente estava comentando que apareceu a imagem do Mandela, que Mandela é um herói de verdade, alguém que teve a frente do seu tempo. Tem até um filme muito bonito, Invictus, em que o rugby, que é o esporte de brancos, ele fez virar o esporte do país. Então, e sabe, vencendo barreiras, preconceitos, alguém que devia ser super ressentido por ter passado 27 anos na cadeia. E como juntou duas coisas diferentes, o Mandela, que de fato é uma das personalidades para sempre, na história da humanidade, e a Guiné Equatorial. Esse Guiné Equatorial é uma vergonha você fazer, pegar um ditador numa república que tem o maior índice de variabilidade de renda, a maior diversidade de renda do mundo e trazer para fazer as belezas da Guiné Equatorial. Eu, se eu fosse jurado, era zero. Era zero por falta de caráter, não é? Foi bem na alegoria, foi bem na harmonia, foi bem na bateria, mas zero de caráter de uma escola de sala. E em Olinda, clima de saudade na última noite oficial do Carnaval. Nossa repórter, Adriana Cimino, está lá no Marco Zero para nos contar ao vivo o que aconteceu ao longo do dia, o que ainda vai acontecer noite adentro. Boa noite, Adriana. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos. Gostinho de saudade já aqui no palco do Marco Zero, que é o principal dos 63 polos culturais espalhados aqui pela capital pernambucana. Bom, para provar que esse é um carnaval multicultural, acabou de sair do palco uma escola de samba, a Gigantes do Samba, que é uma das mais tradicionais aqui do estado. Agora, os apresentadores estão falando para o público nesse intervalinho até chegar o show do Claudio Andor Germano, que é um dos grandes homenageados do Carnaval de Olinda. E, bom, o público vem chegando aos poucos, mas já praticamente lota aqui o Marco Zero. E já teve apresentação de grupo de afoxé, de maracadu e também o tradicional desfile de bonecos gigantes, aqui mesmo no meio do público. E durante a tarde, essa apresentação tão característica do estado foi nas ladeiras de Olinda. Veja na reportagem. Em Olinda, a terça-feira nem parecia o último dia de carnaval. Por volta das nove da manhã, uma multidão de foliões já se concentrava no bairro da Guadalupe para ver o tradicional desfile dos bonecos gigantes, cada boneco representando um personagem. Eles seguiram pelas ladeiras de Olinda, que no carnaval vira uma passarela de folia e de alegria. Olinda, o melhor carnaval do mundo! E por onde passaram, arrancaram sorrisos e flashes de turistas em busca de uma recordação da folia. Na casa desta foliã, quase não tinha espaço na varanda que virou um camarote para assistir ao desfile. Muita ansiedade, que é a coisa mais linda que tem no Brasil. No mundo, eu sou de bonecos de Olinda. E se os bonecos gigantes são a marca registrada do carnaval de Olinda, nada mais justo do que prestar homenagem a um dos maiores artesãos. O carnavalesco Silvio Botelho, criador da maioria dos bonecos gigantes, ganhou espaço de destaque no abre-alas do desfile. Veja o carnaval de Olinda, que é uma festa bonita, o povo participa. Olha que loucura! É muito bom, isso quer dizer Olinda, a pata de bonecos gigantes. Mais de duas mil apresentações. Bom, e para fechar com chave de ouro, esse último dia de transmissão aqui dos shows que acontecem no Marco Zero, a gente traz ao vivo, ao seu Valença, Elba Ramalho e também Maestro Forró e a Orquestra da Bomba do Emetério. Tudo isso a partir das 11 horas da noite. Eu espero todo mundo um ótimo finzinho de carnaval para você, Andresa, também para o professor Troster e para o professor Saldiva. Eu tenho certeza que eles têm muito samba no pé, viu? Obrigada, Adriana, eu já vou perguntar isso para eles já já. Enquanto na Avenida as Escolas de Samba esbanjaram luxo e organização, os bloquinhos de rua abusaram do improviso e da irreverência. Sem abadá, camarote ou fantasias elaboradas, os bloquinhos arrastaram uma multidão pelas ruas de Salvador, a terra dos trios elétricos. Aqui é independente, cada um faz a sua produção da melhor maneira, sua criatividade. Esse é o tradicional bloco Mudança do Garcia, que há 75 anos usa a fórmula do improviso para animar os foliões. A gente mantém a tradição dos antigos carnavais, está certo? Com as fantasias, quem tem fantasia, o mascarado, quem quer comparecer com o mascarado, enfim, existe liberdade total dentro da Mudança do Garcia. Em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, a irreverência também faz história. O bloco do sujo surgiu há 85 anos, quando um grupo de trabalhadores decidiu vir desfilar pelas ruas da cidade, depois de um longo dia de trabalho em uma mina de ouro. E eles vieram com a roupa do trabalho mesmo, todos sujos. Desde então, esse bloco é um dos mais animados da cidade. Já em Fortaleza, o bloco Adeus Amélia aproveita o carnaval para falar sobre coisa séria. Todos os anos nós saímos na avenida, né, levando a bandeira de luta das mulheres. Pelo fim da violência, pela igualdade de direitos, pelo compartilhar do serviço doméstico, né, porque não é uma função só da mulher. Tudo isso, claro, com bom humor e muito samba no pé. Adeus, Adeus Amélia! Tempo falar em samba no pé, Adriana, ali, quer saber se você está em samba no pé. Que capacidade de diagnóstico, Adriana? Eu tenho um zig, dum eba, estava aqui quase me pulando a cadeira, mas tenho uma sugestão para o Linda. Eles fazem esses bonecos gigantes para homenagear pessoas importantes que fizeram coisas boas. No Brasil, ele podia ter uma categoria de bonecos microscópicos, né, que você poder, representando o que fizeram de bem para o país. E, inclusive, você ocupa menos espaço e é mais eco-amigável. Obrigada pela companhia aqui hoje e até a próxima. Obrigado pela paciência. E a gente termina esta edição com a imagem do desfile da escola. Vai, vai, campeã do Carnaval de São Paulo, que homenageou Elis Regina. Esse ano faz 70 anos que a cantora nasceu. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei o Brasil. Eu não sei o Brasil. O meu Brasil. Amor é igual, jamais se ouviu Amor é igual, jamais se ouviu Amor é igual, jamais se ouviu